Se eu fosse ministro de educação, secretário, diretor de escola, o que eu faria quando voltassem as aulas? Eu priorizaria o balanço de como foi a vida das pessoas. A primeira coisa que eu faria com crianças, adolescentes, talvez até mesmo com jovens adultos como vocês, seria, nós não vamos pensar em ensinar seno, cosseno, tangente. Não vamos pensar no descobrimento do Brasil, nem nos trópicos e sei lá o quê. Nós vamos conversar sobre como foi a vida de vocês nesse tempo. O que vocês aprenderam, o que vocês desaprenderam, do que sentiram falta, o que vocês notaram, o que vocês acharam mais importante. Eu acho que o que é fabuloso na escola, o que a escola é? A escola é o espaço de socialização. A gente nasce na família, a família é um negócio fechado. Educar vem do latim ex duquere. Duquere, do sere, se escreve, é a mesma raiz de conduzir, induzir, elevar, quer dizer elevar. Ex é de dentro para fora. Educar é levar de dentro para fora. Educar é abrir para o mundo. Então, a escola é o jeito que você tem, é a grande invenção para você tirar a pessoa do mundo fechado, da família, ou da classe social, ou da etnia, ou do grupo, e mostrar que o mundo é muito mais amplo. Educar é dar o mundo para as pessoas. É uma coisa muito importante. Então, nessa altura em que as pessoas foram privadas desse acesso ao mundo, durante esse período, e privadas, sobretudo, desse acesso com colegas, porque por mais tímido que você seja, que alguns sejam, e eu fui uma criança, um adolescente, extremamente tímido. É uma época para mim muito difícil, sabe? A época até aos 15 anos de idade. Eu não tive, não foi uma época feliz na minha vida. Eu era muito tímido. Então, isso era uma coisa que, acho que você mostrar, você fazer o balanço, você abrir o espaço para todos, acho que é a primeira coisa que tem que ser feita. Depois disso, você reelabora. O que a pessoa deixou de aprender, deixou de estudar, você vê depois. Você revê. Vai se perder um ano? Talvez. Mas perder é muito relativo nesse sentido. Porque se o objetivo da escola é educar, educar não é um conjunto de conteúdo. Até porque de tudo que você aprende, por exemplo, no fundamental, no médio, e mesmo na universidade, você vai esquecer muita coisa. O que é importante não é o conteúdo. É a... Alguns chamam de competência. Alguns chamam de foco. Foque, sabe? É a maneira que você aprende de enxergar o mundo. O que você aprendeu a enxergar o mundo? Um jornalista. O que caracteriza o jornalista, digamos, diferente de um antropólogo, de um engenheiro? Que maneira de enxergar o mundo você aprendeu? Se preservar isso é importante. E é muito importante também, quando isso tudo terminar, que a gente, de alguma maneira, tenha condições de retomar uma alegria. Sabe? O reencontro, a proximidade, a celebração, tudo isso é muito importante. É vital, eu diria. E aí A CIDADE NO BRASIL